Então, assim, outra coisa que eu estou vendo, Rodrigo, e também a tua opinião, eu vejo a possibilidade do tricampearato, estou sonhando muito com isso, quero muito, vou ficar triste se o Fluminense perder, realmente, quero a Recopa. E eu acho que uma Copa do Brasil é mais plausível, mesmo que se pegue um ou outro adversário, mas são mata-mata. Cara, brasileiro, o que vier, vamos jogar, porque naquele momento que estiveram o Brasileiro e o Libertadores, aquilo, de alguma maneira, atrapalha. Você, quando joga um, aí você, porra, não quer botar o jogador no outro jogo, aí no outro jogo é um time totalmente diferente, você acaba atrapalhando e tem um time focado jogando a competição. Como é que você vê isso? Fora o tri carioca, que é um sonho do torcedor do Fluminense, mas na Recopa, como é que você vê as outras três competições de Fluminense? Cara, eu acho que você falou certo. A Copa do Brasil, ela é... parece que está mais próxima do que uma Libertadores, por exemplo, que Libertadores envolve muita coisa, envolve longas viagens, envolve arbitragem, envolve clima de, às vezes, de jogo em outro país, como o Mário, por exemplo, descreveu aquela situação do jogo do Fluminense contra o Olímpia lá no Paraguai. Então, tem muitas situações que envolvem um jogo. Esse ano, a final da Libertadores, por exemplo, vai ser em Buenos Aires, lá no Monumental de Nunes. Tem essa questão dessas confrontos que aconteceram entre torcedores agora na final da Libertadores. A gente não sabe como é que vai ser isso se o Fluminense tiver que jogar na Argentina, se tomara que não aconteça nada. Mas, assim, Libertadores é um outro ambiente, acho que é outro clima. Tem que jogar, né? Se jogar lá, tem que jogar, a torcida tem que ir, a torcida tem que ir e tem que botar a camisa no estádio. Se não tem esse papo, não tem esse papo comigo, não. Não, o que eu quero dizer é assim, é um ambiente diferente de uma Copa do Brasil, nesse sentido. Mas o torcedor tem que ir, isso aí é óbvio. Agora, o ambiente da Copa do Brasil é diferente. O campeonato brasileiro já é um campeonato de regularidade, mas com um elenco, com tantas peças boas e talvez próximas, peças muito próximas em termos de qualidade, de repente dá para o Fluminense também ali brigar pelo campeonato brasileiro. Por que não? Esse ano o Fluminense, sem fazer esforço no brasileiro, ficou em sétimo lugar? É verdade. Olhando por esse ângulo, sim, né? O Fluminense esforço zero. Foi tipo assim, vamos fluir, vamos tentar chegar nas posições melhores possíveis para ganhar mais dinheiro. Então, olhando por esse ângulo, sim. Mas vamos desenvolver aí vamos ver o que vai ser, né? Mas assim, eu estou bem animado e é como eu te disse, né? Nós temos um filé que pode eventualmente num caso de contusão, você não vê a contusão dos jogadores do Fluminense, assim, né? Uma ou outra, uma coisa não é tão contundente, essa coisa do cara ficar ferrado e tal, né? E com um elenco desse tamanho, né, Rodrigo? Eu acho que a gente consegue carregar bastante coisa, né? Não, com certeza. Você está falando do filé aí, você sabe que o filho do filé ele mora aqui em Belo Horizonte, né? Ah, é? É, ele mora aqui em Belo Horizonte, eu conheço ele e, assim, tricolor fanático, mas tricolor daqueles... Eu fiquei sabendo que no jogo contra o Internacional, na semifinal contra o Internacional Libertadores, ele ficou, assim, passando mal, não conseguiu dormir depois da classificação de tão nervoso. E o filé também, né? Completamente apaixonado pelo Fluminense. mas eu acho que o Departamento Médico do Fluminense evoluiu muito em termos de, não só de profissionais, mas equipamentos e o que talvez tenha permitido isso, não sei se você concorda, Vilela, a partir do momento que o Fluminense tem o seu CT, né, eu acho que as coisas foram evoluindo naturalmente. Acho que a própria direção foi sentindo a necessidade de melhorar a estrutura, não só de treinamento, mas também para que o Departamento Médico possa devolver o mais rápido possível esses jogadores para o campo quando eles se machucam. Então, eu acho que o Fluminense ao longo dos últimos anos ele evoluiu muito em vários aspectos. E agora, com essa questão da premiação da Libertadores, da premiação do Mundial, um dinheiro extra, um dinheiro que nunca tinha entrado para o Fluminense, né? E o Fluminense está sabendo usar esse dinheiro porque o Fluminense não tem feito loucuras no mercado. Está contratando o Terence que gastou 14 milhões, mas se você pegar o resto, não. Sim, não está fazendo nenhuma loucura. Então, é dinheiro que o Fluminense eu imagino que esteja planejando para continuar colocando o salário em dia, para continuar honrando com seus compromissos, com os seus fornecedores. Então, tudo isso torna o ambiente do Fluminense cada vez melhor para a gente ter um Fluminense cada vez mais forte. É assim que eu consigo enxergar. o Renan Silveira está falando uma coisa certa. Em 2023, a gente perdeu várias partidas fora de casa e a gente vinha tendo uma melhoria nisso, no 2022 e tal, mas aí, em função de outras competições, você acabou realmente perdendo muitas partidas fora de casa de forma devastada. E aí, cara, você é isso, você não ganha nada fora de casa, por mais que você tenha um bom jogo em casa, você acaba perdendo outro clube que faz a diferença. queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo e puder me dar essa moral se inscrevendo no canal, ativando a notificação, deixando o like, indicando para amigos, eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.